Eu sou assim. Você já foi criticado por algo da sua personalidade e sua defesa foi Eu sou assim? Aí sim! Por exemplo, te dizem Você é muito teimosa, irritada, preguiçosa ou até egoísta E sua desculpa é que assim Deus te fez e não pode mudar? Não é legal que critiquem alguma característica da nossa personalidade Mas devemos parar para pensar por que as pessoas estão nos criticando E nos perguntar se podemos fazer algo a respeito Sabe, eu estou começando a entender Aqui te apresentamos três super verdades para você deixar de dizer Eu sou assim Número 1 Todos temos a capacidade de mudar Se há algum aspecto de nossa personalidade que prejudica outras pessoas ou a você mesmo Por meio de Jesus podemos deixar para trás Assim disse Paulo em 2 Coríntios 5,17 Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa Acabou-se o que era velho E o que devemos fazer é começar uma nova vida Número 2 Seja humilde a escutar os conselhos daquelas pessoas que te amam e te motivam a ser uma pessoa melhor Veja o que diz em Provérbios 19 e 20 Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender Assim um dia você será sábio Número 3 Muitas pessoas te dirão que é obrigação dos outros te aceitar tal como é Mas o melhor é você se conhecer sabendo o que é bom em você e corrigindo o que não está bem Veja o que diz em 1ª Tessalonicense 5,21,22 Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal O eu sou assim é muito perigoso Deus te fez perfeito com muitos dons, talentos e uma essência única Mas a maldade desse mundo nos faz mudar Por isso quando você aceita Jesus tem uma nova vida E pode recuperar a forma que Deus criou para você E ainda o Espírito Santo te guiará a encontrar sua melhor versão E ainda o Espírito Santo te guiará a encontrar sua melhor versão E ainda o Espírito Santo te guiará a encontrar sua melhor versão E ainda o Espírito Santo te guiará a encontrar sua melhor versão E ainda o Espírito Santo te guiará a encontrar sua melhor versão E ainda o Espírito Santo te guiará a encontrar sua melhor versão E ainda o Espírito Santo te guiará a encontrar sua melhor versão E ainda o Espírito Santo te guiará a encontrar sua melhor versão